Salve os mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazer mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Brinquedo Assassino, a história dos filmes do Chuck, parte 2. Bora dar sequência aqui nesse vídeo do PeeWee, naquele mesmo esquecimento pra vocês verem, minhas reações, bora ver quais são os filmes que eles estavam trazendo agora do Chuck. Cara, como eu falei no primeiro vídeo, eu não lembro de todos os filmes dele, embora eu tenha visto alguns, não foram todos os que eu assisti, mas bora ver se esses que eu vou mostrar hoje é os que eu assisti. Até vou poder comentar um pouquinho mais e tal, porque senão eu vou ter muito o que falar. Mas, mesmo assim, vai ser bom, porque é PeeWee, né? Então, quando os caras trazem as informações, é bem legal. Então, só bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então, leva a deixar o seu like, o esperto, pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei, pesapodeu! As abrições aqui, ó, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos, me dando visualizações, e você já sabe, é o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Se em relação, não se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Vamos que vamos! Olá, pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. A dedo é da bala! Caraca! Isso mesmo, porque hoje, velho, é a parte 2 da saga Brinquedo Assassino. Se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui, ó, no negocinho do lado, ou no link da descrição, assiste e depois vem pra esse. Então apague as luzes do seu quarto, verifique se todos os brinquedos estão sem pilha, e bora conferir a parte 2 da saga Brinquedo Assassino. Mas antes, deixa o like, né? Se você não gostar, depois você tira. Vamos lá. Produzir um filme, Léo, é custoso e difícil, porque, cara, tem produção, casting, direção, a galera fica investindo dinheiro, vai buscar investidor, um milhão de coisa pra acontecer. Mas, cara, a Universal queria dinheiro. E eles fizeram o segundo filme, viram que deu certo, querem fazer mais um. Então, o cara, eles chegaram na produção e falam, vamos lá! Acelera muito! Tem que fazer mais um. E essa pressão, ela até que funciona. Os caras meteram pressão e funcionou, porque depois de nove meses o resultado já tava nas telonas, que era Brinquedo Assassino 3, lançado em 1991, escrito novamente pelo Dom Mancini, e dessa vez dirigido pelo Jack Bender, que futuramente ficaria conhecido por dirigir vários episódios de séries como Lost, Sopranos e Game of Thrones, incluindo aquele episódio do... Hold the door! Hold the door! O filme foi lançado nove meses após o segundo, mas, velho, a história se passa oito anos depois. E aqui a gente vê que a Play Paul Toys, o que aconteceu, velho? Depois das tretas que aconteceram no segundo filme, eles foram perdendo credibilidade. Eles começaram a lançar outros bonecos, a credibilidade foi voltando, as pessoas tinham mais confiança neles. Só que eles falaram assim, mano, o meu plano é lançar o boneco Chuck, que na verdade o nome era Camaradinha Top Weir, como a gente falou no primeiro vídeo. Vamos lançar esse boneco porque esse é o nosso carro-chefe. A gente sempre vendeu esse boneco e sempre deu certo. Então o plano dele é só reconstruir uma linha nova desses bonecos pra a empresa ser top. Genial os caras passarem oito anos afundados por causa do Camaradinha e decidirem relançar ele. Isso por si só já é ruim, mas a coisa fica ainda pior quando a gente descobre que eles foram lá na fábrica, que ficou desativada durante oito anos. E aí eles começam a fazer uma limpa na fábrica, os bonecos que estão lá, pra voltarem a produzir os camaradinhas. E aí uma máquina pega o Chuck, que tá todo derretido lá do segundo filme, de quando explodiu a cabeça dele. Ele tá lá no meio da fábrica ainda. E aí a máquina pega ele, perfura e começa a escorrer sangue do boneco enquanto ela leva ele pra longe, sabe? E esse sangue escorre no meio do plástico que vai ser usado pros novos bonecos. E aí, cara, quando a produção acontece, o Chuck revive, porque a alma do Charles Lee Ray tava naquele sangue, eu acho. E aí quando o Chuck revive, ele já começa a matança, já mata o show da Play Paul's Toys e vai atrás do Andy Barclay. Você tá me falando que essa fábrica ficou parada por oito anos, tá? Toda suja, cheia de telha de aranha dos lados, com aquele boneco exprido no chão. E daí os caras já começam a produção. Enquanto a produção do plástico tá sendo feita, o boneco tá sendo recolhido. E eles estão ali, cara, não dá, velho. Não, não, teve perícia no segundo filme, ninguém foi lá. Galera, não faz sentido isso. A fábrica ficou parada oito anos com o boneco derretido lá no meio, não teve investigação, não teve limpeza. Não, e os caras ficaram pagando aluguel durante oito anos, o que é um absurdo isso aqui. Em termos de investimento, não faz sentido. Mesmo se a fábrica for deles, não faz sentido, porque eles estão perdendo dinheiro, a fábrica tá parada. Exato, por isso que a empresa tá vindo mal, os caras não sabem investir dinheiro. Piu, investimento. Legal. Esse início já é ruim, porque tu ainda tem que comprar a ideia de que a alma do Charles Lee Ray tá no sangue do boneco. Mas, cara, tudo bem, a gente até aceita isso. Mas daí vai pras mortes, que é o que o filme sabia fazer. Só que essa morte do cara, do chefe da empresa, com bolinha de gude. Minhas costas. Ai, é muito tosco, cara. Então já sabe, né, ou você vai abraçar o filme, ou você vai odiar ele. De alguma maneira que a gente não sabe como o Chuck se envia por correios e vai parar no colégio militar, onde o Andy estuda, o Andy que agora tem 16 anos. No entanto, em vez de entregarem a encomenda direto pro Andy, eles entregam pra um moleque chamado Tyler. Até porque isso parece, né, Andy e Tyler. É bem parecido. É a mesma coisa, eles pedem pro Tyler entregar pro Andy, entendeu? Só que o Tyler, ele é curioso. Céu metido. Ele abre a encomenda antes da hora, ele vê o Chuck. E daí, cara, o Tyler, ele fala assim, se esse moleque tá me conhecendo agora e eu tô num corpo novo, então significa que aquela lança do Andy acabou, entendeu? Eu me apresento pra esse piá agora e eu vou poder possuir ele. E é exatamente isso que ele faz. Genial, a gente já viu, né? Chega no moleque e começa a... E daí o que acontece, velho, é que quando ele vai conseguir, é sempre o sacerdote, ele vai conseguir, os militares chegam, param tudo, fala, sai daqui boneco, o que você tá fazendo aqui? Deu boneco, vira boneco de novo, eles pegam, levam ele pra fora, jogam no lixo. Ele vai parar dentro de um caminho, e ele fala assim, ah, mano, agora eu tô pistola. Isso me deixa nervoso Então ele já começa matando todo mundo Inclusive o cara que trabalhava com o lixo Ele dá um jeito de escapar, o cara vai procurar ele lá dentro do lixão E ele fecha o bagulho e esmuda o cara Cara, essa morte é claustrofóbica, viu? Esse filme aqui é mais violento que os outros dois Já fica a dica Ele é muito mais violento e essa morte especificamente Eu tô tentando lembrar, eu não lembro desse filme também, cara Mas agora o Chuck tá livre, velho Então ele vai até o quarto do Andy E começa, e aí Andy, tá com saudade de mim? Aquele jeito dele, sabe? Porque o Chuck é zoeiro E daí, cara, o Andy fica pistolão, pega o boneco Começa a amassar a cabeça dele no chão Começa a bater, daqui a pouco um cara abre a porta E fala, o que você tá fazendo, louco? Que merda é essa? O que você tá batendo no boneco? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ele lança essa bronca no Andy, leva o Chuck embora dali E aí começa uma brincadeira de pique-esconde, entendeu? Porque é o Andy tentando achar o Chuck pra matar ele O Chuck tentando achar o Tyler pra possuir E o Tyler brincando de se esconder, literalmente É, porque o Tyler tá adorando essa história, né? É o bonequinho do mal, mas ele gosta do bonequinho do mal Mas só que essa brincadeira já era mortes, cara A primeira morte é a de um coronel lá Sabe o que acontece? Ele vê o Chuck se mexendo E o cara infarta e morre ali na frente do Chuck E aí o boneco fala assim Cara, tá brincando comigo? Você só pode estar de sacanagem com a minha cara A reação do Chuck é muito boa, né? Porque é a mesma reação que é nossa Vai estar bastando de morte, facada E ele sempre vai ficar no chão, que nem um cocô A próxima morte é do cabeleireiro, velho Esse é um personagem bizarríssimo que tem no filme E ele morre de uma maneira bizarra também E bem nojento Depois de matar essa galerinha, velho O Chuck quer o Tyler pra possuir o corpinho do moleque Só que o moleque tá no meio de uma gincana lá Não, não, não Uma missão Ah, é uma missão Que é o time vermelho contra o time azul E daí ele fala assim Ah, vocês não vão me dar o Tyler? Então eu vou sequestrar a crush do Andy Então ele mantém a garota lá E aí ele fala É ridícula do mundo Porque são 50 carinhas Armados Tudo bem Eles tinham bolinhas de paintball ali dentro Mas eles estavam armados Eles são táticos Eles querem fazer um resgate tátil Muito tátil E quando eles chegam lá O Chuck tá com uma granada O pessoal começa a se matar Porque o Chuck trocou as balas da arminha E aí o cara fica Ah, o time azul Dá um tiro Bata o cara É uma treta Daí o Chuck fala assim Ah, meu, quer saber? O que se foda? Pega e joga uma granada E daí vai matar todo mundo O amigo do Andy sai correndo Joga em cima na granada Que o Capitão América fez Só que dessa vez Era uma granada mesmo E ele não era o Capitão América É, ele não é muito Explode Maraio Cara, inclusive A Marvel copiou esse tiro No meio de toda essa violência O Tyler, que é muito do Malaco Aproveita pra escapar dali Ele foge do Chuck Ele foge do pelotão E sabe onde é que ele vai parar? Num circo O que não faz sentido nenhum Porque parece que os caras Estão fazendo a missão na mata E 10 metros de distância Tinha uma roda gigante brilhando Eu não sei que tipo de missão é Missão sem seriedade nenhuma Ele vai parar nessa encrenca desse circo E o Chuck chega lá Persegue ele Consegue pegar o garoto Levar ele até uma zona Segura pro Chuck fazer o quê? A dedo e 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 Nunca dá tempo Porque o Andy Ele começa a escalar Na montanha Quase o Everest Não, não Mas não dá tempo por um motivo Por quê? Porque o Chuck é burro? Não, porque o ritual do Chuck Que no primeiro filme Era a dedo e Danbala Give me the power Agora ele virou assim Cara O cara recita a bíblia inteira Não termina nunca A minha teoria Que o cara tava fora Lá O deus dele Tava descansando Daí ele só foi ouvir depois Daí demorou pra chegar Entendeu? Então o Chuck Não fazia nada E o Andy calando Ele tentava atirar Ele errava Lá 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 Depois de 25 minutos O Andy consegue chegar lá Dá um tiro no Chuck E consegue parar o mal O Chuck até tenta voltar Mas o Andy joga ele Num ventilador gigante E ele explode Ih rapaz Tá todo cagado Antes de partir Para as considerações Sobre o final Eu tenho detalhes Sobre essa cena aqui Peraí Tá me dizendo Que no meio de um circo Onde tem um bagulho Daquelas casas mal assombradas E tem um cara Com uma lança Que é tipo É um boneco É um boneco com uma lança Essa lança é afiada A ponto de arrancar A cara do Chuck Cara Essa cena final Não faz sentido Ela é legal O Chuck perde Uma parte do rosto Num brinquedo Tem toda a perseguição Tem aquele clima de circo Que é uma coisa muito assustadora Mas nada faz sentido Nisso aqui Por que tinha um circo Da onde é que saiu A ideia da cena do circo Parece que o Dom Mancini Tinha escrito isso aqui Há uns 10 anos E aí ele pensou assim Uma ideia do circo Cara Eu adoro circo Eu adoro palhaço Vou botar um circo aqui Ele foi e botou o circo Mas tá completamente perdido No meio do filme Só bagunça Mas esse é o menor Dos problemas de brincade Da cena 3 Porque o filme inteiro Tá com um roteiro fraquíssimo Com personagens muito nada a ver Com umas situações Que não fazem sentido Aquele tenentezinho lá Que fica zoando o Andy Ai cara Meu Deus do céu Por que fizeram esse filme Desse jeito? Vários personagens irrelevantes Cara Esse filme aqui Ele é Ele é duro de assistir Não é a toa Que ele recebeu críticas Negativas E ele não foi Iniciu ali Uma decadência De brinquedo assassino E daí cara Vou te falar Vou dar uma de remei agora Tá? Eles quiseram fazer o filme Nove meses após o segundo E eu vou ensinar uma coisa Pra vocês agora Universal A pressa É inimiga da perfeição Porque quem tem pressa Come cru Se inscreve no Pui Deixa seu like no vídeo Por favor Até mais tarde Minha gente Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Pera Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada O fracasso De brinquedo assassino 3 Foi muito grande E daí o nosso amigo Dom Mancini Ele falou Mano Tô desanimado Eu tô sem ideia Pra continuar a franquia Mas em 1996 Um outro cidadão Chamado Wes Craven Lançou Pânico Que você conhece muito bem Que tem a saga Aqui no Pui E nessa saga A gente viu muito bem Que Pânico Tinha toda uma pegada satírica Uma maneira diferente De tratar o gênero terror E isso aí Tocou o coração do Dom Mancini Ele falou assim Cara Acho que tá na hora De eu voltar Lançado em 1998 Sete anos após o terceiro filme Velho Escrito pelo Dom Mancini Dirigido pelo Ron Yu Que no futuro ia dirigir Fred vs Jason A gente viu Cara A noiva do Chuck Que era um filme Que era um filme Que era um filme que esquecia Completamente de seriedade Esquecia que era terror E focava na comédia E pra isso A história desse filme Traz um personagem Completamente novo Pra saga Que é a Tiffany A ex-namorada Do Charles Lee Ray Que até então Cara Ela tá muito triste Desde que ele passou A corpo dele pro boneco Desaparecer Ela nunca mais foi a mesma pessoa E olha só O que que Essa Sherlock Holmes faz Ela descobre toda a história Envolvendo Charles Lee Ray E o camaradinha Top We E aí Cara Ela seduz Um policial E diz pra ele assim Ó meu amigo Traz aqui Os restos Desse boneco Que cara A gente faz um bem bom Na troca E aí o policial Vai lá na sala De evidências Da polícia Pega os restos Do Chuck Ali do terceiro filme Leva até ela E quando ele chega lá O que ela faz Mata o cara Pega os restos Do Chuck Costura Tudo aquilo Excelente costureira Reconstrói o Chuck Ah essa daí É a noiva do Chuck Eles falaram No início do vídeo Seu animal Tu não prestou atenção não A gente viu cara A noiva do Chuck Porra Calma cara Bala É na machina Vai lá sim É na machina 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 Nesse início do filme A gente já percebe Que a noiva do Chuck É um filme muito mais É a noiva do Chuck Ele cara Ele focou completamente Nesse tom satírico E referencial Porque lá no início Naquela sala Quando a gente tava Pegando evidências A gente vê A máscara do Jason A máscara do Michael Myers A noiva do Freddy Krueger Até a motosserra Do Letterface Eu entendi a referência E quando eu brinquei Ele tá mais piadista Do que nunca Ele lança uma piada A cada 5 segundos E como a gente já falou Ele já começa matando Ele mata O que era pra ser Um namoradinho da Tiffany E cara O jeito que ele mata Não faz sentido nenhum Porque ele tá preso na cama O cara lá Ele bota O Chuck bota o Travis Em cima da cabeça dele Senta em cima E mata o cara Mas o Chuck pesa 800 gramas Como é que ele vai matar o cara? Não, peraí É 800 gramas Se ele fosse Brinquedo de verdade Feito de ar Por dentro Mas como ele é Uma pessoa Que foi encarnada Dentro de um bicho Amém? Então ele basicamente Tem carne dentro Do seu corpo Então No máximo Ele pesa ali Uns 5 quilos É não 5 quilos Também não dá pra matar Desse jeito não Eu acho Nunca tentei Mas eu acho Que também não dá não Sei lá Faz sentido Ou não Ah, dane-se É bizarro mesmo Cara Porque no início Já tem o Chuck Passando a mão Nos peitos da Tiffany E a mão dele Não é articulada Então ele faz tipo assim Tá o peito aqui Parece carinho Um cachorro E no próximo filme Isso aqui vai ficar pior O Chuck revive O casal se entende A gente acha que vai ser Só alegria Mas não é Porque a Tiffany Ela tem um anelzinho Que ela encontrou E ela sempre pensou Cara, esse anel O Charles Lee Ray Tinha comprado Pra me pedir em noivado E aí o Chuck fala assim Não, eu não ia te pedir em noivado Eu roubei esse anel Eu ia vender ele E aí começa uma treta E ela diz assim Ah é? Então eu vou te prender Num chiqueirinho Ela bota o Chuck Dentro de um chiqueirinho Pega uma boneca Vestida de noiva Larga lá E diz pra ele assim Tá aqui a tua noivinha Então, seu merda Você é um cocô E aí tu já viu, né, cara? É um cocô mesmo Agora o Chuck tem uma namoradinha ali E ele fala Ah, tu tá me prendendo aqui Esse safado vão me vingar Ele consegue fugir Do chiqueirinho, velho Enquanto a Tiffany Tá tomando banho Ele faz um ritual Do Dambala Chubalaba E consegue passar A alma da Tiffany Pra boneca E tá formado o casal Alguns comentários A gente tem que falar Que a Tiffany Até que é um personagem legal Tá? Ela é uma adição boa A história Ela também é cômica Quando ela vira boneca Ela também zoa bem E também dubla bem A boneca dela Então a interação dos dois Acaba ficando engraçada E como o filme foca Na comédia A gente consegue Porque as quedas são boas Esse filme aqui tem Tem algumas piadas Bem divertidas É tosco, entendeu? A ideia é tosco na ciência Se você for preparado Você vai se divertir O que eu não gosto É quando esse filme Tenta ser muito mais Do que ele é Então tipo assim Na cena de transformação Da boneca lá Ela tá assistindo Frank Stein Na verdade é a noiva Do Frank Stein Eles querem fazer Uma referência, entendeu? Eles querem Olha aqui esse Néferos Olha o que eu fiz Pega essa crítico Nada a ver Nada a ver, irmão Chuck e Tiffany Partem juntos então Na busca por dois Corpos humanos Que eles possam possuir Porém a regra do jogo Virou Que agora eles precisam De um tal Amuleto de Dambala Um negócio que foi enterrado Junto com o Charles e o Ray Quando ele morreu Eles precisam desse amuleto Pra conseguir fazer o ritual E passar os corpos deles Pra humanos E é aí que se desenvolve Toda a trama do filme Porque eles conseguem Pegar um casal de vizinhos Da Tiffany E usar esses caras Como Uber Coisa que a gente já viu Que os bonecos São muito bons em fazer O que eles precisam O tempo inteiro É que alguém leve eles Pra algum lugar E cara, logo no início Dessa viagem A gente já percebeu Que o carinha que vai levar Ele se ferrou de verde e amarelo Porque ele já começa A matar a gente Antes do carro sair do lugar Já mata um Sei lá, o tio dela Que é um cara Que era policial Ele tava perseguindo a galera Ele vai lá e mata o cara E daí essa viagem Vai ser tretosa Já avisei que vai dar merda isso Não vai valer os mil contos Que a Tiffany tinha prometido Pra ele Pra levar os dois molecos Mas aí o cara fala Como se mil contos Ele fosse ficar rico, né Que ele fala assim Ei garota Vamos fugir Eu tenho dinheiro É, é Eu tenho 500 contos Esse é o tal do Mula Pera, tá me falando, velho Que o Dom Mancini Ficou 7 anos hibernando Porque ele não tinha ideias novas E a ideia nova dele É justamente fazer novamente Um filme onde eles precisam de Uber Exatamente Por quê? Ah, cara Mas pelo menos dessa vez Esse filme aqui Ele é tão satírico Ele é tão abobado Que soa diferente, entendeu? Tem o Tio aqui fumando maconha Tem a Tiffany tentando ensinar ele A ser um assassino Nos anos 90 É, porque ele não conhece Ele é dos anos 80 Então ele não conhece As músicas novas Então ele tá se ajustando Olha que roteiro inteligente E no meio da viagem Mais mortes começam a acontecer E tem até explosão de carro Da polícia matando gente Daí, velho Eles começam a virar suspeitos Pela polícia A polícia começa a perseguir esse casal Só que os culpados São os bonequinhos, né, mano Olha que safados E aí eles vão parar no motel E, cara A gente tem que falar Dessa cena do motel Que ela é Cara, porque eles vão parar Num motel Lá eles se encontram Com um outro casal De ladrões Que rouba eles E aí a Tiffany e o Chuck Eles vêm aqui lá E eles, pô Que injustiça, né, cara Vamos fazer justiça Com as nossas próprias mãos Eles invadem o quarto Do casal à noite Enquanto eles estão fazendo O bem bom aquele A Tiffany arremessa Uma garrafa de espumante No teto Quebra o espelho todo O espelho cai Mata o casal E tal E daí o Chuck Fica animadão Ele fala Nossa, minha mulher é foda Cara, o Chuck Ele se apaixona pela Tiffany A partir disso Ele inclusive larga A seguinte piada Estou me sentindo Como o Pinóquio Tem algo crescendo aqui E aí os dois moleques Fazem sexo Mas antes A Tiffany fala assim Você trouxe cabezinha Eu lembro Eu sou feito de buraco Cara, eu não sei nem o que comentar Porque eu não sei se eu gosto disso Ou se eu não gosto Meu eu interior infantil Olha isso aí E fala Nossa, que engraçado, cara Mas quando começa a analisar Com um pouquinho de sapiência Cara, você é meio tosco É meio tosco É muito, muito tosco, cara Eu estou rindo Porque, cara Na época Eu tinha quantos anos? Eu estava Foi em que? Nesse filme Eu estava com Cara, eu não lembro Acho que eu estava com 12 anos Se eu não me engano Pô Na hora que eu vi essa piada Eu fui, mano Eu vi, mano Caraca A ZR é meio tosco Mas só que eu estou lembrando Daquela época, cara Que eu achei esse filme Muito engraçado Achei esse filme Um dos bons filmes Por assim dizer De Chuck, tá ligado? Não vou dizer que é o melhor Enfim Não é o melhor filme De terror, não Mas, cara Foi engraçado Eu achei interessante É Foda A gente nem sabe O que a gente sente Com relação a isso Mas, vale ressaltar Que nesse filme aqui O canal de humanos Tanto faz como tanto fez Eles não tem relevância Nenhuma pra história Aqui a história Do Chuck e da Tiffany Ponto A Jade Que depois virou Uma atriz famosíssima Fez uma porrada De filmes Até que manda bem Mas o cara, mano Nossa, o cara Ele está ali Pagaram ele Com um quibe E um guaraná Pastel, na verdade Era um pastel? Era um pastel De carne? Não, de frango Aí também o cara Não tem como trabalhar bem Pelo amor de Deus Depois disso Começa a acontecer Um monte de treta, velho O casal vai parar No meio de uma rodovia Daí um amigo aparece Nesse casal Daí acha que os dois São assassinos Mas não importa Ele morre atropelado O corpo dele explode Mas não importa O que importa É que eles vão parar Naquele cemitério Onde Charles e o Ray Estavam E eles tiram um corpo E o Chuck Que fala assim Mano, esse cara saudável Fortinho Essa mina bonita Top Vou usar esses dois Para entrar no corpo deles E agora vou ter um corpo novo E daí já viu Começa que ele Só que no meio do ritual Cara, o Chuck Interrompido no ritual Uau, que novidade Só que dessa vez Ela é interrompida Pela Tiffany, cara Ela chega Apunhada nele Pelas costas E fala assim Chuck, eu sinto Que a gente não deve Consuir essas pessoas Eu sinto que a gente Deve morrer juntos A gente deve ficar juntos Para sempre Na morte E no meio desse surto De bondade da Tiffany O Chuck fala assim Tá louco? Eu quero meu corpo E mata Mata a Tiffany, velho Mata a nossa boneca Maravilhosa E ele vai parar No meio de um buraco Daí chega o policial Daí a mina pega Mira pra ele Atira Mata a Chuck É uma treta Nada a ver Muito zoado, cara Muito zoado É uma confusão Desgraçada Mas o que você Precisa saber mesmo A única coisa Que importa Desse final A Tiffany morreu O Chuck morreu Porém Depois que eles estão mortos Quando já está Todo mundo indo embora A Tiffany dá a luz Ao filho de Chuck Cara, essa parte Eu achei ridículo Oh, não Você está me falando Então que ele não era Feito de borracha Essa borracha Continha outras coisas Continha, continha Que a gente vai ver No próximo filme Dessa saga A Noiva de Chuck Teve um resultado Razoável nas bleterias E a mesma coisa Aconteceu na Kittka Que foi melhor Que no terceiro filme Mas também não foi Grande coisa O que o pessoal Não gostou muito Foi essas cenas De sexo dos bonecos Isso aí é muito tosco De sexo E por mais que o filme Seja de comédia Tem coisa que não dá Eu não estou suportando mais Tem coisa que é muito tosca E acaba te tirando Do filme de tão idiota Que é Mas esse filme aqui Vale ressaltar Provavelmente ele seja O mais divisivo De toda a saga Porque tem fãs Que curtiram A pegada de humor E tem outros Que estavam esperando O retorno ao terror Lá do primeiro Os caras estavam esperando Puta A Noiva de Chuck Agora a gente vai voltar Para as origens E não Ele tomou um outro rumo E é bom que você Tenha gostado desse rumo Porque o próximo filme Dessa saga O filho de Chuck Ele eleva a tosquice A níveis radioativos Esse eu não vi E se você não gostou Disso aqui Cara se prepara Porque você vai chorar No próximo vídeo Dessa saga Meu Deus Esse filme não foi um sucesso De bilheteria Mas foi um sucesso Do SBT Cara esse daqui É o filme mais transmitido Da história do SBT Bom meninos É isso Esse daí foi o canal Piuí Trazendo mais um vídeo Mais uma saga aí Em relação ao brinquedo assassino O único que eu me lembrei Aqui basicamente Foi desse último Da Noiva de Chuck Que foi o filme dele Que eu acho que eu mais gostei Né Essa cena deles fazendo Uhuhuhu É realmente bem tosca Mas cara Eu achei muito engraçado Na época Quando eu assisti Mas se de repente Eu visse hoje de novo Eu ia achar bem esquisito Mas cara É isso Só bora ver A próxima saga Tá bom Não se preocupe Que eu estarei fazendo A próxima parte Tá bom A parte 3 Não se preocupe Que eu vou trazer É só aguardar Beleza E eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu react Tá bom Vou deixar o link Do canal PeeWee Desse vídeo Vou assistir na descrição Do vídeo Bora dar uma ajuda Pra eles lá Beleza Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros Do canal Que tem apoiado O meu trabalho Me ajudado diretamente Muito obrigado E é claro Você também é inscrito No canal E é claro Você também quer dar twist Pessoal Você quer dar twist Lá que tá me seguindo E é inscrito Por favor Peço pra vocês terem um pouquinho De paciência Eu estou tendo problemas Aqui com o meu roteador Tenho que comprar outro Vou ver se eu consigo comprar Esse mês ainda Embora o que eu tô pensando Em comprar Que provar o que seria De chip No caso Enfim Mas Pode demorar pra chegar Pra eu comprar no site Enfim Só peço pra vocês terem um pouquinho De paciência E assim que possível Eu estarei retornando pra lá Pra ver vídeos com vocês E jogar também com vocês Tá bom? Então gente Muito obrigado Só vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever No canal E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não senhor Vai sentar na espada Não senhor Então se inscreve no canal Porra Desculpa senhor Porra 20 anos de YouTube Caralho Alexandre Maria E não se inscreve no canal 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 Obrigado.